Fala galera, aqui quem fala é o Eder do canal Cortes de Podcast. Só aqui você tem os melhores cortes dos melhores podcasts. Se inscreva no canal e ative o sininho pra ficar por dentro de todos os cortes. E ajudar o canal, é claro. Ah, não se esqueça de deixar o seu like e obrigado pela sua audiência. Desde cedo trabalhando, né? Desde oito horas da manhã. Até agora. E aí eu troquei lá no estúdio, eu nem fui em casa, eu já troquei onde eu tava pra vir pra cá. E como é que tá essa vida, correria sua? Não para, né? Não para. Eu descansei esses dias, agora é o final do ano. Eu vi. Eu até achei que você ia pra Aspen também. Eu ia, só que tipo, primeiro ano famosa, eu ia ter que aproveitar no Nordeste. Amiga, você tinha que comer o McDonald's, né? Sem conseguir comer o McDonald's. Não, eu preciso comer o McDonald's. Você ia ir no McDonald's sem... Coitada. Não. Mas... Aí eu preferi ficar no Brasil, no calor do Nordeste, com meus amigos. Primeira vez, eu tava com saudade. Voltei a vida inteira pra ir pra Aspen. É isso. Óbvio. Best friend da Anitta. Amiga, como é que quando você sai do Big Brother, tipo, saber que a galera tava te amando, tipo, Anitta, galera, pessoal, público... Não, porque assim, aquele vídeo... Não. Aquele vídeo em que o Tiago anuncia... Nossa, é linda, maravilhoso. É, isso não sou eu que tô falando. São as 23 mil... 23? 24? 24. Não lembro no tempo. Como é que você não lembra desse texto? Esse texto é incrível. 23. 23. 23. 23 milhões de pessoas que estão falando. A Ju fez assim, que... Gente, foi histórico, né? Ninguém fez. Vocês imaginam, tipo assim... Vocês já trabalham com isso há muitos anos, mas imagina, eu tinha 3 mil seguidores, eu nunca... Eu não gostava de fazer stories, tipo... Esses vídeos que vocês veem, que publicaram quando eu tava lá, era eu mandar pra minhas amigas. Eu não publicava muita coisa. Então, de repente, eu entro num... Eu saio com 23 milhões. Eu tive um susto. Eu disse, meu Deus, virei um meme, ou o que é que eu vou fazer da minha vida com essa quantidade de gente? Como é que eu vou... Tipo, um susto. O que eu vou fazer agora? E agora? O que é que esse povo quer ver? Amiga, mas eu realmente não imagino, sabe por quê? Pra mim, que tô aqui produzindo todos os dias, 24 milhões, quando eu bati 24 milhões, foi tipo... Caraca, não sei o quê. Todas... Um milhão a mais eu comemoro muito. Então, tipo, você é muito assim... Caraca, como assim 24 milhões de pessoas... E eu ali todos os dias. Imagina você dentro de uma casa... Do nada. Do nada. Sem saber o que tá acontecendo aqui fora. E você sai e você, tipo, é muito amada. A galera te ama. Você é, tipo, nossa... E até hoje, tipo, galera... Juliette, Juliette, seus TikTok aparecem... Do 24 milhões, 23 milhões, do Thiago, aparecem meio direto, velho. E todas as vezes que eu assisto, eu choro, eu fico arrepiada, porque... E assim, eu tava naquele processo de estar me sentindo muito mal. Tipo, eu achava que eu não era nada. Tipo, tantas pessoas boas, assim, famosas e com tantos talentos. E ali dentro eu ficava... Tipo, sua autoestima baixa um pouco lá dentro, nesse processo. Quando eu saí, que eu vi que eu era muito amada, parece que você valoriza ainda mais tudo aquilo, sabe? Meu Deus, eu queria tanto... Eu tinha tanto medo de estar sozinha. Eu queria tanto ser acolhida. E aí você tem tudo isso. E você já tinha mandado vídeo pra entrar, inscrição no BBB? Eu fiz três vezes. Nó! Fiz três vezes. Uma vez eu levei manhinha. A primeira vez que minha mãe andou de avião foi numa entrevista na Bahia. Aí olha o que aconteceu. Minha mãe pegou, ficou no quarto de hotel. E eu disse, manhinha, eu vou descer. Porque eu peguei um hotel... Não sei se era o mesmo ou se era do lado. Mas, tipo, era bem perto. Eu acho que era o mesmo. E aí eu falei assim, manhinha, fica aqui no quarto que eu vou pra entrevista. E eu só cheguei à noite. Deixei ela, ó, o telefone, ensinei tudo, tal, tal, tal. Ok. Tá eu na entrevista do BBB. Aí chega o segurança. Moça, tem uma mulher aí que a sua mãe tá ali procurando. Todo mundo olhando pra minha cara. Aí eu, não. Credente, não. Aí a mãe, minha filha tá aí, tá? Minha filha tá aí. Chama ela aí. Minha filha, eu tô preocupada. Esse não foi o ano que você entrou, não? Não, óbvio. Mas o pessoal já falou assim, ela é resenha. O pessoal do BBB até fala assim, ela é resenha. Ela não pode, a gente não pode deixar passar. Não. Aí eu acho, todo mundo riu. A produção inteira riu. Os candidatos que estavam participando. Foi no que Carol Peixinho entrou. Ah, sei. Que ela tava com a seleção junto comigo, assim. Aham. Nessa. E aí eu não entrei, entrei depois. Aí depois, você foi chamada três vezes, então? Eu fiz duas entrevistas. Uma fiz em Recife, uma na Bahia. E a que eu entrei, que eu fiz online, né? Que era na pandemia. Foi o ano que eu fui chamada. Fiz online também. O que eu ia entrar? Tu ia entrar também? Aham. Eu lembro que foi um bafafá. Tanto que a YouTube é do meu escritório. Foi eu e ela chamada. Aí só ela continuou. Aí eu e eles... Caiu. Caiu a cana. Caiu. Caiu a cana. Caiu a cana. E chama e manda. Você sabe que ela vai fazer uma festa. Ah, você sabe, amiga. Eu pensei que tu ia se ano de novo. É. Quer dizer, todo ano tu vai, né? Uai, meu filho. Boninho usou até meu. Meu, seu, nosso. Eu falei, uai, que isso, Boninho? Se eu vou, tô achando que eu vou e eu não sou sabendo. Será? Mas eu tava sumidinha por causa da cirurgia que eu fiz. Aí o povo tava jurando que eu ia, mas não ia, não. Aí tu só de raiva deixou, né? É, pensa aí, então. Cara, é porque eu não gosto. É porque foi bem... Eu fiz a cirurgia bem no dia que começou o bafafá. E eu sumi nesse dia. Tava postando, tipo, playlist. Uns trem bem sus... Suss. É, tipo, todo no Big Brother, amiga. Bem suspeito. Tipo, todo no Big Brother. É. Mas, enfim. Eu vou fazer minha festa agora de BBB. te mandei o convite lá, você viu? Fecha de BBB. Tema BBB, amiga. Tema BBB. Eu não vi. Vai quando? Uai, eu te mandei na direct. Hoje. Não, eu te mandei. Depois eu te mandei. Ah, eu mandou hoje. Eu não vi. Beleza, Camila. Mas você respondeu, menina. Depois, sobre a gente jantar hoje depois. Ah, sim. Você tava o convite, você não viu o convite. Ah, tá. Mas passou, amigo. Vê lá depois. Vai ser temática do BBB. Do BBB. Você tem que ir com a roupa de como você vai na final. Ou seja... Como seria na final. Uma roupa como eu iria pra final ganhar o prêmio. Nossa, eu tô pensando que roupa que eu vou, gente. Ah, meu Deus do céu. Mas é que, amiga, eu queria muito saber, que eu sempre vou encontrar alguém que pode beber. Eu tenho meu sonho de beber, você sabe. Eu vi ter um vídeo com tua mãe. Eu rei muito. Amiga, ela é muito assim. Você não vai, Virginia. Ela fica boa comigo. Toda a minha chance que eu digo, Boninho, acabou. E teu marido falando muito engraçado. Nossa, eu falei assim, não, gente, o pensamento deles, o meu pensamento Boninho é totalmente diferente. Mas tu tem muito perfil. Muito. Vocês, né? Amiga, não recebi um convite. Quê? Eu não recebi nenhum convite. Sério? Juro, nenhum convite Boninho fez pra mim, velho. Ei, absurdo. Nem pra recusar, velho. Tu também não ia. Amiga, eu só não iria, tipo assim, se eu não fosse. Ah, pela BB também. É, da Maria Alice. Só pelo fato da Maria Alice, tipo, que eu acho que eu não conseguiria. Mas assim, quando você foi pra entrar na casa, eles chegaram na sua casa de supetão e falaram assim, vamos. É isso que eu ia perguntar. Mas aí você faz uma mala e... Não, é assim. E você fica no processo. Aí chega um tempo que eles começam a pedir determinados exames. Por exemplo, eu uso óculos. Ah, então você já começa a imaginar. Exame de vista. Ah. Ah, eu estranho. Pra que exame? Não, porque a gente, não sei o que. Você já começa a desconfiar. Quando pediu o exame de vista, eu falei, eu vou logo fazer uma mala básica. E aí eu tenho uma amiga que é a Style, Rebeca. E eu falei, Rebeca. Aí eu falei, separa uns looks, porque talvez possa... Eu contei pra ela. Aí ela, tá bom. Deixou só a roupa de sair. Aham. Deixei essa mala pronta. E aí depois eles, ó, a gente vai fazer... Aí eles fazem outras etapas. Entrevista com psicólogo, não sei o que, não sei o que, online. E ele falou, ó, vai ter uma entrevista, a gente vai mandar uma equipe aí só pra gravar alguma coisa. Mas eu não imaginaria que ia me chamar, porque eles gravavam sempre alguma coisa. Sempre tinha uma gravação. Ok. Aí minha mãe tava comigo. Aí quando ele chegou de manhã, ele só fez assim, vamos. Sacudeu a bolsa assim. Sacudeu a bolsa assim. Disse, vamos. Eu, oi? Como assim? Ele me ajudou a botar as calcinhas dentro da mala. Ele empurrando assim dentro da mala. Tem tipo tempo. Tem tipo, você tem 30 minutos pra montar. Não, ele, bora, o nosso voo é 10 horas da manhã. Caraca. Tá marcado. Vamos, vamos, vamos. Aí eu, não sei o que, a gente... É, tipo assim, porque se você não tiver roupa, tem gente que não tem roupa mesmo, condições. Eles compram, aí eu disse, eu não botei um tênis, ele disse, tem nada não, a gente arruma. Tipo, enfia o que der pra enfiar na bolsa e vambora. E aí já pega o seu celular, já confisca e tem uma pessoa pra dar a notícia. E aí você dá o número e tchau. Acabou. E aí só 10 dias depois que você tem contato com o mundo. Com o mundo não, com a casa. Com a casa. Caraca. E amiga, vocês entraram numa casinha antes, né? Uma casinha? Sim, eu fiquei ainda no loft, né? Que parecia uma eternidade, mas foram dois dias. Três? Não lembro, foi quantos dias lá na hora? Não sei. Eu acho que foi um dia. Foi mesmo, você entrou lá antes? Só dormi lá um dia, entrei no outro, porque eu casei, separei. Fui cancelada, descancelada. Caraca, a gente tem que te perguntar, você assistiu desde o primeiro? Assisti tudo. Assisti tudo? Tudo? Tudo. Assim, tudo que passou no ao vivo, é? Sim, sim. Porque é muito óbvio. Assisti tudo, mas é loucura. Eu fiquei com um abuso de mim no início, eu falei, meu Deus, como eu gritar? Amiga, juro, eu não vou mentir, no início eu falei assim, gente. Que chata, eu era chata, mas sinceramente, todo mundo pensa que quando eu entrei na casa, eu paquerei o Fiuk, eu não paquerei. Vou falar totalmente a verdade. O Fiuk, ele tava muito nervoso no início, ele tava, tipo, muito ansioso, tipo, quase tendo um, assim, muito ansioso. E aí eu fiquei, eu vou quebrar o gelo, eu sou muito brincalhona. Eu falei, eu vou começar a brincar. E eu comecei, meu Deus, Fiuk, casa comigo, sei o quê. Eu comecei a brincar. Eu acho que a galera começou a curtir, achar engraçado, e a edição também achou massa. E aí, pegou as brincadeiras e tá, tá, tá. Se você perceber, quando eu entro na casa, eu me afasto totalmente dele, porque ele já tava bem de boa, fez amizade e tal. Foi o que eu percebi mesmo, eu falei assim, mas... Chegou lá, eu já, tipo, a gente já se afastou e tal. Era brincadeira, óbvio, que eu dava umas brincadeiras de paquera, também tem as coisas assim, mas as pessoas levaram a sério, eu fui cancelar, depois me descancelaram. Ah, e eu ouço e descancelaram, viu, gata, eu descancelaram com força.